Oh, 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 hey Yeah! Oh, 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 oh Estamos nessa linha de ti, nessa linha a mais Se você não ter, vou tentarнутir Mas eu sei que vou chorar Eu vou chorar, mas eu sei que vou chorar Estou a pensar em conversar Sem puder me abraçar E amar a morte de amor Já me deixei de retornar Pelo amor de luz da chamada Sem o teu amor Eu não sei viver Lembro o teu encontro, não sei o teu acessou Se arrepende, nem matar se derrubar, estaria meu Dizes que eu sou, levado aquele boate, os sonhos separou Já tentei telefonar, o telefone se não me chama Quero dar amor, não tenho você na cama Eu não sei outra cama, deixando teu aroma Que invade meu espalho, provoca-me desonando Estou a pensar em ti, pensar em minha paz Se você não vir, vou tentar dormir Mas eu sei que vou chorar Eu vou jurar, mas eu sei que vou jurar Só pensar em ti, pensar em ti a mais Se você não vir, vou tentar dormir Mas eu sei que vou jurar Eu vou jurar, mas eu sei que vou jurar Eu sei que é quem competir pra mim Uma estátria eu andei, mas eu não vou fazer Normalmente, de repente, eu não chamo, não sei Mas eu vou quem partiu, se a ti eu confessei Sei que muitas vezes já falhei Sei que horas é me zatei Sei que nunca vou te repitei Sei que sem você, eu não sei viver Sei Estou a pensar em confessar Se você não devia ressar E chamar A morte da amor Já tem teu e o coronário E te põe-nos pra chamar Sem meu amor Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não estou pedindo Eu não estou pedindo Eu não tenho saúde Eu não quero te conviver Eu não meAr Se nãoVO puente Eu não preciso pensar em ti Eu não sei note Se você não vir Se você não vir, eu não te contar comigo Mas eu sei que vou jurar Eu vou jurar Mas eu sei que vou jurar Mas eu sei que vou jurar Eu vou falar do meu destino A minha banda do peito No andar, no andar Baby da minha banda A capital da banca Quando se fale agora o bicho é que vem falhaçando Muita banda, mista rosa, escura Outra banda, mas se petando Eu vou matar um chambu na estreia banda Quando eu te matasse o longo Ainda reclama quando a moça é na rua Como se faria, se me casseca, se escura Tá na moda, quem dá mais? Não dá lá e o que resista Ao pé de uma bovinha Pois o tempo do Imbitango Abroço o night da Mayuri Venda um esperado Injetivo esse cadargo Basta meia roda Sempre fez nem qualquer lado Camarada, bato fora Esta já não afeta Sobre poetas Compartilhamos a conquista Oh patria No passado a nossa história Mas no presente Pongamos a nossa estoura No passado não mereço Luanda Minha banda do peito Luanda 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 Luanda